Música Como é mostrado? Você botou o seu tian pra mostrar o corpo? Não, porque o povo já... Ah, mas não é uma milionária agora. Pota a glória! Sabe por quê? Porque você é desachado. Minha blusa é nova, você vai manchá-la. Bota a blusa que eu não mostro não. Galera, é o seguinte, ó... O margador profissional... Eita, bobo do cã, que ela tá gripada. Hoje, a ambição é o seguinte. É domingo, Dia das Crianças. Então, é especial fazer a maquiagem Dia das Crianças, uma coisa temática. E a Amanda tem que jantar comigo da forma que eu tiver maquiado ela. Tem um restaurante que tá bombando hoje, porque amanhã aqui é feriado. Então, é nesse que eu vou levar a Amanda após a minha maquiagem. Fica aí e vamos começar o passo a passo. Vocês vão me ajudando aqui a gente fazer o melhor cachorrinho especial de Dia das Crianças, de que foi uma criança muito lindinha e fofinha. Vamos lá? A partir de agora, você não vê mais nada. Olhos fechados. Sinta a energia do ambiente, que eu vou deixar você hoje a mulher mais linda do Brasil. A mais linda, né, Lu? Ó. Vou deixar ela bem linda assim. Só que eu comprei também, gente. Comprei peruca. Bonitinha. Comprei peruca. Comprei a orelhinha de cachorro, que a gente vai botar. E ela vai juntar comigo. Se ela juntar comigo, ela vai pagar a prenda dela. Aí eu dou meu arroba, que eu sempre dou a todas as minhas que gravam comigo. Ela já bateu um milhão dela, mas não quer demais, né, meu amor? Pois é, meu amor. E aí, você marcou ela. Ela ganha uns 80, 100 mil, que ela ama essa satada. Mas ela merece, porque ela é do bem, minha batalhadora, guerrira. Obrigada. E eu vou escolher um restaurante bem bombado de marcial. Hoje é pra passar vergonha. Hoje é pra passar vergonha. Todo mundo fala que é minha amor. Bezada, não tem um jeito não pra maquiar. É, eu vou cobrir das esquinhas dela. Pra deixar a cara. Basta, eu não tomei nada. Ah, 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 eu não tomei nada. Boca. Hoje é pra frente de feriado. Vai tá cheio. O que você acha que eu quis fazer esse quadro hoje? Ei, mas essa brinca aí é bonitinha. Você vai fazer assim, bonitinha. Eu vou fazer uma coisa bem fofa. Você vai fazer uma maquiagem já? Ah, ah. Tô fazendo meu gosto de maquiagem com vocês. Eu já tô vendo. Pelo menos na foto é bonitinha, né? Você tem razão. Então acho que essa é a minha melhor fazer, tá bom? Nem diga isso. Outro teoria papeia. Hoje eu tava ficando bem linda artística, minha cachorrinha não, mas ela... É uma cachorra louca, né? Tá com gol que essa cachorra... Essa cachorra tá... Gente, o primeiro das crianças é amanhã. É, hoje a gente vai ser feriado. Oxe, eu acho a primeira das crianças era domingo. Ah, pois é, amanhã é bonito. Ah, mas por isso que é feriado. Mas você passa uma caixa bonita, viu? O restaurante tá tudo cheio. Ah, eu não sabia que o primeiro das crianças é amanhã não. Melhora ainda que ela é nossa criancinha hoje. Olha, bonitinha. Uma cachorrinha. Um gol. Ela deu um sinalzinho de cachorro. Ela deu um sinalzinho de calça. Essa cachorrinha tá gritando. Louca. Relaxe. Relaxe, né? Curta a experiência. Olha. Eu tô perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegar aqui pra cachorra. Uh, uh... Onde é que eu falo? Eu já recordo. Assim? Vamos lá, pra onde eu tô jogando. Vamos lá, pra onde eu tô jogando? Lá, pra onde eu tô jogando? Uh, uh... Que xericó. Ela não segue pro meu ladrinho. Não faça isso, meu amigo. Chacarinho no meio. Eu faço. Vem só. Não, olha. Vou mostrar pra pessoa. Como tá ficando. A primeira parte já foi. Vou chegar muito tarde no restaurante. A primeira parte não tem erro. É só deixar ela igual a cachorrinha. Que tá tudo de branco. Segundo passo. A cachorra tá grupada. Segundo passo. Fazer a mancha na testa. Aí... Ele parou. Olhou. Viu um peixinho. Abriu a boca e... Nha! Nha! Viu o peixinho. Olha o que ele fez. O chacaré foi passeado na lagoa. O chacaré foi passeado na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Ai... Ai... Ele parou. Olhou. Viu um peixinho. Ai... Ele se preparou. Olhou. Viu um peixinho. Abriu a boca e... Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Ai... Vamos. Essa cachorra tá... Chega a vir comprar uma coisa pra cachorra. Ele sentou. Ele sentou. Ele sentou. Sentou em rodidinho. Sentou em rápido. Ele sentou. Eu tô na chanta. É. Tá com medo. Tô com medo. Vai ser lá na lagoa. Lucas, olha o peito desse aí. Eu tô olhando. Ficou em peixe. É. Ficou em cachorro. Não é ficou em peixe. Não sabe o que ele tá cachorro até não, né? Será lá que é o carro? Tem que ir lá. Vai ser do maluco. Vai ser do maluco. Vai ser do maluco. Vai ser do maluco. Eu não vou fazer. Lari, 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 ei. Oh, oh, oh. Lari, lari, ei. Oh, oh, oh. Lari, lari, ei. Oh, oh, oh. É. 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 Esse cachorro tá tuberculose, viu? Tá repreendido. É. 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 Tá feliz? Você tá vendo a bonita? Fazer agora aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Do lado. Dois lados. Vou falar. Olha, como tá se claro, viu? Além das montanhas, pagar, brincar, a mamãe de dor. Quá, quá, quá. Olha aí. Olha o que aí. Ela foi a cara do cão. Ele não tem um. Vai cuidar meu rosto, meu irmão. Relaxa, tá do linda. Faz um espacinho, cachorro. É, cachorro, não, 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 não. Depois, 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 depois. Você sabe o meu carro. Número 3, número 3. Eu venho. Depois, depois. Nossa cachorra tá muito brincada. Galera, chegamos aqui. Vamos saber agora a nossa reação da nossa cachorrinha. Só que eu trouxe dois elementos importantes. Confere comigo. Se falta alguma coisa. Eu fazendo. Eita, a língua. Ai, meu Deus. Não posso esquecer da língua. Calma. A língua. A língua. Espera. Eita, a boca. Ai, meu pai. Estou esquecendo. Eu não posso esquecer da boca. Ele é a língua. O praminhão. É o carro-chefe na maquiagem. Relaxa. Relaxa. Gente, deixa eu fazer. Eu quero vocês mandar. Calma, mano. Não olha ainda. Eu perdi. Perdi. Foi mulher. Essa cachorrinha. Da fila do caralho a cachorra. Vem. A cachorra tá que paritente. Caralho. Ai, meu fofo. Nós fazemos isso. Não quero. Calma. Cadê? Sorria. Gente, eu vou pra boca agora. Deixar uma boca maiorzinha de cachorra. Essa cachorra tá cuspindo. Amanda, relaxa. Tá bonitinha a boca. Tá uma boca desenhada. É porque eu tô deixando uma boca harmônica pra combinar com a cor de cachorro. Tô fazendo uma cachorra diferente. Lembrando que é dia das crianças. É uma maquiagem pra você fazer. Uma maquiagem pra você fazer pros seus filhos. Amanhã. Vou comprar férias de família, brincar no parque, na rua. Não sei, mas os seguidores têm muitas crianças. É pra os pais fazendo as crianças. Essa é a maquiagem de cachorro. Eu pedi pra cachorrinha se levantar. Ela se tá feliz e ansiosa pro resultado. Vai ficar linda, Amanda. Atenção, crianças do Brasil. Façam a maquiagem. Amanhã eu marque o tio Lucas que eu vou repostar. Viu, pais? A língua do cachorro. Ele pegou, pegou, pegou o peixinho, pegou o peixão. Que legal, crianças. O chacaré conseguiu. O chacaré já foi embora da lagoa. O chacaré já foi embora da lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí, ele parou. Olhou. E se sentou. Ele sentou. Ele sentou. Sentou bem rapidinho. Sentou bem rapidão. Ele sentou. Ele sentou. Sentou bem rapidão. Vamos agora. Último passo. Gente, a cor vermelha não tá pegando. É muito difícil fazer a língua de cachorro, viu? Aí tem um negócio preto assim no meio. Não consigo. Eu vou fazer a língua assim, ó. Na verdade, é porque eu usei dois tipos de pique que não tá indo, ó. Mas tá parecendo uma língua, não tá? Pera, eu fiz um cachorro realista e contemporâneo. Diferente. Diz as crianças, o que vale se viver aqui. Fechou? Boa classe. Último passo. O cachorro realista, o cachorro realista, o cachorro realista, o cachorro realista, já já vamos conferir a reação da Amanda ao se ver como cachorrinha e já tomando jantar no restaurante lotado aqui em Maceió e eu vou pegar a reação de vocês e chegou a hora. Comprei uma peruquinha azul. Dia das crianças, foi? Não. Calma, mano, tá linda. Eu quis fazer uma maquiagem divertida. Como é? Como olha o seu estado ainda? Chegou a hora da cachorrinha e aqui é o rabinho pra ela usar. Eu vou mostrar pra vocês e vamos ver a reação dela vendo no espelho. Primeira vez. Como é o latino? Amanda, chegou a hora de você ver como você ficou. Ficou bonita, amigo. Você gostou? Preparada? Eu tô começando forte. Eu achei que tem tudo a ver com o dedo das crianças. Criança gosta de maquiagem feliz, divertida, alegre e ficou bem artística. Preparada? Preparada. Vem comigo. Lentamente. Loucas, eu tô na hora. Olhos fechados. Ele não ensina a pessoa não, velho. Aí vai virar pra mim. Meu pai, porque eu tô com a mão no celular. Vira pra mim. Pode se olhar. Eu tô com a mão no celular. Eu tô com a mão no celular. Eu tô com a mão no celular. A onda. Ficou bonita. Eu tô com a mão no celular. O Halloween. É dia das crianças. Não é Halloween, não, a onda. Eu tô com a mão no celular. Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bonita. Quando sair assim, topa, vai sair. Então não vai pagar a prenda. Eu tô chorando. Eu já esperei de rir. Mas tá linda, poxa. Parece uma vaca. Ó, é uma vaca me chorando. É, vou comprar remédio pra cachorra. É em cima, Amanda. É em cima. E tem a cachorra derrubada no canto. Vamos lá, Amanda. Vamos pro restaurante e correm. Vamos jantar. Amanda, todas que eu fizeram. Ó, já fiz com a ele, com a Lili, com a Rica, com a Calani. Já fiz com a Dona Maria, minha sogra. Vamos com o outro seu rabinho. Esse é o meu quadro. É arte no seu rosto. Só que ele só termina quando ela janta comigo. Eu vou dizer que você tem aprendido um curso de maquiagem. Amiga, eu tô aprendendo. E eu tô usando as minhas amigas. E espirando. Você fez isso em uma vaca. As minhas amigas eu tô pegando de cobaia. Vamos. Depois fazer um no pretinho. Então precisamos de um restaurante bem lotado, tá? É esse. Passada. Porque amanhã é feriado, né? Eu já fui louco. Tô lotado. Amanda, preparada. Lucas, eu tô tão nervosa. Amanda, lembre-se que você é um artista. E eu sou o seu pintor. Você é uma tela e eu pintei você. Vizem que pintura. O cara está misturando em vaca com o cachorro, viu? Amanda, é dia das crianças? Isso. A maquiagem do Halloween eu vou fazer ainda. Tá fazendo Halloween. Eu vou escolher a amiga ou amiga ou seguidor que quer que eu faça a maquiagem. Alguém quer, minha gente? Que eu faça? Eu acho que ninguém vai querer fazer Halloween. A imagem é essa do Halloween. Não, não é Halloween. Não, não é criança. De Halloween eu vou caprichar tanto, você não tem noção. Vaca e cachorro. Mulher, não é vaca. É de cachorro. Amanda, existe cachorro com a orelha ou não é grande? Lucas, aqui é de vaca. Vamos. Vamos entrar. Escolhi o restaurante bem lotado em Maceió. Não. Danilo, gostou da cachorrinha? Pegava a cachorrinha. Dá chave pessoal, Amanda. Ai, amiga. Eita, pessoal, tudo bem. Quando eu falei, tá Amanda? Tá. Ai, caralho. Não faz. Oi, Amanda. Tô linda, né? Tá linda, ela. Oi, gostaram muito, tá vendo, Amanda? Entrando e esfriando. Amanda, meu Deus, que é gente. Oi, o povo todo passado. Amanda, agora, calma. Eu sei pro que, amigo. Eu tô aprontando. Gostou? Vamos lá. Tem mais gente pra olhar pra você no restaurante. Ai, meu Deus, a família toda, Amanda. Oi, Amanda. 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 A mulher botando a mão na boca. Socorro, Amanda. Amanda. Amanda, socorro. Amanda, tô tudo rindo, Amanda. Ei, vem cá, bonita. Oi. Que linda, pra sentar aqui na mesa. Então tá bonita? Tá bonita. Nada de mentira, viu? A gente vem já aqui, viu? Vamos passear mais. Vamos passear mais. Gostou? Amanda, o povo todo com medo ali, Amanda. A caçolinha faz como? Você tá apontando, não, ó. Não tem. Como é que a caçolinha faz? Ei, o povo todo? Olha, olha. Não tem. Não tem. Não tem. Passear mais pra no restaurante. Mas tá bom, sabe? Pra valer a prenda. Pra valer a prenda. Todo povo você não fez isso? Olha, a caçolinha, o pessoal se... Gente. Olha a cara do povo. Vamos ficar assustado. Não tem que ir no óleo, não, aí. Sim. O cachorro da Natália Valente. Olha, tá vendo que tem cachorrinho que é azul. É uma mistura, porque ela não tava na fazenda. É o cachorro da Natália Valente da fazenda, né? É, é. Olha, gostei da cachorrinha dela. Vou chamar a criança. Como é o seu nome? Venha. Como? Você gostou dessa cachorrinha? Gostou? Você faria a foto com ela? Faria a foto com ela? Faria? Tenha medo não dela, da cachorrinha. Viu? Quer fazer uma foto com ela? Ela disse, mamãe, o que é que é da cachorrinha? Tô com medo. Tô um pouquinho com medo, viu? Ela tá paralisada. Tô com medo não. Viu? Olha, os pais, as mães ali, olha. Tudo fazendo foto. É a cachorrinha, ela é do circo. Aí tem duas crianças aqui. Como é que a cachorrinha faz? Como é? Ela não gostou, não. Tô com medo da cachorrinha, olha. Gostou não, foi? Faça só uma foto com ela. Ai, meu pai, a criança quer fazer a foto com a cachorrinha. Eu quero mais matar esse carro, tá no Halloween. Tá no Halloween. Tô com medo da cachorrinha. Tô com medo da cachorrinha. Entra Você valeu gente, valeu Valeu ou não valeu Aí eu chamei os amigos pra jantar Com a nossa Amando, sabe como eu sou seu fã Fã da sua história, da sua luta Uma mãe de três filhos Uma mulher que passou por tanta coisa Num relacionamento antigo, tóxico Que meu amor, que você Só tenha pessoas que venham a valorizar você A ter amado do jeito que... Eu sei que nenhuma mulher merece de homem pra ser feliz Não precisa de homem Mas se algum homem chegar na sua vida Não que você precisa, nem necessite Mas que venha pra te fazer feliz E dar tudo aquilo Que aquele lá atrás Não deu pra você, viu? De verdade, te amo Vou deixar aqui o seu arroba Vou pedir que eu contou um pouco da história dela ontem Ela merece, gente Siga a mania que é um artista Ela se joga Eu amo amigos que se jogam na ar Você sabe que esse quadro é pra gente Fazer com que as pessoas se divirtam, né? Que você venha mostrar que você é uma pessoa humilde Que é uma pessoa que se joga Que é um artista Porque é artista... Eu sou um tipo de artista que eu topo tudo Se eu tivesse assim como você Eu viria pro restaurante E um dia Todas as minhas amigas que eu maquiei Inclusive a Lady que eu maquiei Vão se unir pra me maquiar E eu ir pro restaurante E eu vou pro restaurante maquiado Pra mostrar também que eu topo tudo Eu não quero ir outro Eu te dei apoio moral o tempo todo Pra você era do seu lado Amando, mas você é um artista Você... Minha filha pra pagar os leis das crianças também Minha mãe de três filhos Verdade Sustenta a pai Sustenta a mãe Ajuda irmãos Uma pessoa nossa Que merece o melhor dessa vida Amo você Torço por você Tenho orgulho de você Onde você está chegando E onde você vai chegar muito mais Em nome de Jesus Viu amor? Te amo Mostre o cachorro perigoso Que cuida da sua casa Amanda Só mijar igual um cachorrinho Pra gente ir embora Tá todo mundo olhando aqui pra Amanda Amanda relaxa O povo sabe que você é artista menina Artista topar tudo Eu vou deixar você mijar no meu carro Vamos lá Vai Amanda Cachorrinho Cachorrinho Au au Vizou no cachorrinho Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais um no outro No outro Amanda No outro pneu No outro vem Cachorrinho Gosto de pijar Como é o cachorrinho? Que ele vizou nos dois pneus Como é que faz? A perninha Já é hora de partir Mais uma vez Mais uma vez Para você Você sabe desse jeito Será que você vai gostar? Vamos ver sobrou até pra mim a cachorrinha me chorada com vaca me melou tomei banho, esfreguei e não sai ai meu pai, como é que tá a pobre da Amanda vai pra aqui, acabei de tomar banho minha gente cheguei agora em casa mas olha pra isso, como o Guto eu vou tirar isso, hein as artes do Lucas, porque ele disse que é pintor na onde? dizendo que isso aqui era um arrosto de cachorrinho no dia das crianças, tá falando assim, é mais um Halloween ó, diga do que eu lembrei aqui vocês sabem que eu vou lançar a minha água micelar, né, que as mulheres tiram maquiagem, hidrata o roxo também ó esqueci de dar a Amanda, ó, tô com outras aqui que é que eu vou lançar agora em novembro também, vai ter água micelar gente, ela é bem cheirosa e limpa tudo, ó, vocês vão ver ó, eu tenho esquecido da Amanda, minha filha manda o segurança vir pegar ó saiu tudo ó pra quem? caraca atenção mulherada ei, água micelar é uma coisa que vocês usam muito que eu vou lançar mas eu pesquisei e aí minhas amigas todas falam que usam que usam muito água micelar pra maquiagem vai água micelar pra maquiagem e outras coisas pois eu vou ter também água micelar sabonete e batom ó sai literalmente caraca ó vou passar aqui agora e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você escolheu batalhar e encarar de frente todos os seus problemas Eu não sei se alguém já te falou, mas você é um guerreiro Você é uma pessoa forte E se você continuar assim, você vai chegar aonde você quer chegar Vai alcançar lugares que ninguém nunca imaginou que você alcançaria Esse vídeo não chegou pra você à toa É Deus pedindo pra eu te dar esse aviso Apenas continue tendo esse bom coração que você tem Preservando essa bondade que existe dentro de você Porque Deus ainda vai te honrar muito E você ainda vai ser muito feliz Mas só se você realmente acredita nisso Comenta, eu creio, aqui nos comentários E manda esse vídeo pra alguém que precisa escutar isso hoje A CIDADE NO BRASIL Eu sou tão ligado em rosto Porque eu esqueço de produto de corpo Eu usei o produto facial nos pés de pretinho Não tem nada não Você serve pro rosto, imagina pros pés Que eu não tenho nome da tanta Que eu esqueço de comprar Vocês tão falando que o filho do Tiago É todo um babau pequeno, né? O Matheus Todo mundo fala isso O filho do Tiago Parece mais com babau pequeno Do que com o próprio Tiago Tá, tô resolvendo no modo directo aqui Melhores amigas Nas horas vagas Nas faxineiras Ficou massa com suas coelhações Mas pra mim não tem problema não Porque eu fui diarista com 15 anos, né? Foi mesmo, Tão? Foi, amiga Eu fazia A gente não tem frescura pra nada Fazia faxina, galera O pretinho Não pode ver a Tamara e a Mayara aqui em casa Que fala bem assim Vocês podem arrumar o nosso quarto? A Tamara tem gente dona de casa A Mayara não tem não Sabe nem pegar no pau direito Que não gosta Eu lembro que eu já fiz tanta faxina Na casa de Voinha Limpava, passava óleo de peroba Mas a Sarah é muito amigo da faxina não Encerava a casa assim, ó Pra deixar brilhoso Que na época era O piso de Voinha Era de cimento Aquele cimento vermelho Sabe que você tem que passar a cera Pra poder deixar brilhoso Ela ficava fazendo a minha academia E era encerar a casa dela A Tamara foi uma amiga minha Que pegou essa fase Ainda não foi, Tão? Era como? Menino, você lembra Que quando você tinha vergonha Amiga, porque não tem cama Pra você dormir E eu dormia Em cima de uma descoberta Lembra? Exato Que não tinha colchão A minha avózinha amava você Fazer comida Ah, eu amava ela Eu amava ela Eu chamo a minha avó A chamada que na época Eu namorava com você Chama sua amiguinha pra almoçar Eu comia tanto Que graças a Deus Nunca fazia comida, viu? A Tamara disse Amiga não era nem de vermelho ainda Era de cimento mesmo, né? Era Depois ficou vermelho Aí depois quando eu comprei Eu consegui botar cerâmica Na sua casa Deus bem Era a partida de comida Sua avó Não deixava não faltar Tinha um almoço Ah, Maria Se quisesse repetir Repetia A avó ia dizer assim Meu filho, a gente não tem luxo Pra casa bonita não A casa é simples Você A avó Eu quero frutinha sempre A avó Fazendo de tudo Ela pegava Eu pegava a caderneta da minha avó Ia comprar Às vezes com o dedo dela Ela nunca brigava comigo Eu pegava a minha avózinha Deixava o salário todo Na bodega de caderneta Ainda tem isso, né? As pessoas compram na caderneta Aí lá no final Ver quanto deu Pra somar O dono da bodega soma E a primeira coisa Que eu fiz na época Quando eu ganhei muito dinheiro Foi pagar as dívidas De minha avózinha E eu dizia Vó, a senhora vai comprar A bodega toda Minha festa Se a senhora quiser agora Mas a senhora não vai Dever mais a bodega Porque às vezes Ela deixava o salário Todo dia na bodega Ficava com a cabeça quente Porque é a caderneta da minha avó Tipo assim A gente se achava rico Com a caderneta dela Ela tinha vale De a gente poder comprar tudo Através da caderneta dela Sabe? Então comida nunca faltou Luxo nunca teve de casa Ela pagava certinho Então a minha avó nunca Amou o dever A minha avó odiava dever Ela ficava doente Se ela devesse alguém Então ela tinha crédito na praça Assim, no bairro todo Ela podia comprar E ela Que ela pagava Agora luxo com casa A gente nunca teve A sua casa não tinha luxo Mas agora comida E limpinha era 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 muito limpinha Muita comida Minha tia, minha mãezinha Minha avó sempre arrumaram Eu e o Babau fazia faxina No banheiro, na casa O Tiaguinho também Era babado Agora assim com A casa não era bonita não Era bem humilde, humilde, humilde Já coloquei aqui pra vocês verem Mas comida não faltava não Era na geladeira No armário Dava um jeito Se algum dia estivesse faltando Corria na budega E comprava Mas nunca faltou Pela honra e glória Deu Senhor Ô glória Deus é bom Ele traz alimento Ele traz alimento Na sua mesa O tempo todo Espero que nunca falte E quem já faltou um dia Não há de faltar Em nome de Jesus Viu? Só armário cheio Geladeira cheia Profetizo É muito E o muito Sem Deus É nada Fim deofensão Então Fim deofensão É nada Você tem a ser Eu não sei Você tem a ser Você tem a ser Mas você vai conhecer Depois de quanto tempo você viu meus filhos, hein? Mais de dois meses. Não, amiga, tem dois meses, não. Tem. Tem uns 40 dias, não? Foi antes de vir pra São Paulo. Tem mais de um mês. Mais de um mês. Será que eles me conhecem ainda? Não, não é. Será que? Ei, 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 rapaz do céu, meu amor. Você conhece esse papai? Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Ei, vão. Ei, vão. Tchau, tchau. Oi, pai, pai. Tchau. Tchau, pai. Minha vida todinha. Minha vida. Minha vida. Tchau, minha vida. Cadê? Maravilha, vim com o meu neve. Vim, Jesus. Amor, meu neve. Você conhece esse papai? Você conhece meu pai, meu amor? Meu papai. Minha vida. Meu papai. Minha vida. Minha vida. Ai, 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 ai. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Ai, ai, ai. Cadê o pulão? O pulão, companheiro? Cadê o pulão? Cadê o pulão? Vim, Val. Vim, Val. A Val não liga pra ninguém, não. Aqui é metida, viu? Aqui puxou outra... Ele puxou a minha e ela puxou o carrinho. Minha filha, como você tá gorda, Val? Como você tá gorda, meu amor? Ai, eu vou estar saudade. Hoje eu vou dormir com ele, só de saudade que eu tô. Olha, tô gostoso. Fila pro pente, minha vida. Foi, foi, aí. Foi, foi. Ele dá uns pulos, né? Pulo, pulão, pulão. Cadê o pulão? Cadê o pulão? Vem, Cleve, cadê o pulão? Cadê o pulão? Tchau! Tchau! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. 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 Meu papai. Meu papai. Ei, ei, você. A sua companhia foi embora, foi meu amor. Ele está eufórico, mijou tudo aqui já Precisava deles Meu Deus, que saudade eu estava da minha caminha Ai, do meu quarto Jesus, gente Tem dois meses Jorge me lembrou aqui Tem dois meses que eu não venho aqui Desde quando eu estava gravando em São Paulo, acredita? Tanta coisa aconteceu, acontecendo Que a gente perde a noção do tempo, né? Meu Deus, meu filhinho de papai Papai vai dar tanto cheiro Vai dormir com o pai hoje A Val está nem aí, está lá embaixo já A Val é mais metida Amigo, tem dois meses real que eu não venho Dois meses, amigo Dois meses real, real, real Meu Deus, em São Paulo, Maceió Aí voltava, viajava Mas está saudade do nosso cantinho Afirmaria homem demais Desde quando eu cheguei Não saio daqui, ó Com eles Não consigo largar Não consigo largar, não E eu não vou largar você, não Nem você Não vou largar, não Não vou largar, não Não sai daqui, não Daqui não sai daqui Ninguém me tira É? Val Val, como você Ô filha, como você está gordinha Ei Filha Olha o outro Olha o outro, passinho Estou aqui que eu não consigo sair daqui É você Eu não consigo, não Eu não consigo, não Eu não consigo, não Não vou deixar vocês em paz, não Não vou Segue Segue Está tão gordinho, gente Eu não estou Eu não estou gordinho, não estou A Val está mais Val, como está gordinha Val, você está preenha, filha Misericórdia Suba 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma